Passei primeiro. Passei. Quase, ó, pertinho. O quê? Passei rachupando o negócio do carro. Acho que é aquela botão novo nesse botão. Esse botão é cabreiro. Né não? Depois a gente vai lá na Batacadina, né? Tá? Como falou, a gente vai amanhã. O cara correndo ali. O outro lá, ó. Eu quero ver. Tá bom. Tchau. 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 Pode passar. Vai pra lá ou pra cá? É pra baixo, né? Mas é buraqueira aí, né? É buraqueira ali, né? Tchau. Tchau. Ai, ai. Aqui é pra um carro, né? É pra dois carros. Vai rápido. Tem carro atrás de mim e vai. Tem carro atrás de mim. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Quer o óculos? Não, não. Não, não quero um carro grande, gostoso, passear, confortável. Hein, quer o óculos? Não. Você não vai para baixo, não é? É para lá. E você compra? É para lá. É para lá. É para lá. É para lá. Vai, Luiz. Ai, meu Deus. É, vem jogando. Ai, ai. Olha o caminhão. Deixa o caminhão ir. Não era ele, era eu. Ele não tinha que deixar ele. Vai freando. De carro do meu lado. Tem carro atrás de você. Ai. Ai, prata. Cara, tá vendo que eu estou entrando? Cara, tá vendo que eu estou entrando? Caraca. É uma mulher, eu acho. Tá vendo que eu estou entrando? Não. A preferência é minha, não é dele não. É uma filha de carro. É uma filha de carro. Fileira de carro dentro daqui Vou entrar lá em cima Pra não ficar trepidando Quero parar de uma curva, não pode Por que tenho tanto carro pra lá assim? Ah, não quer aproveitar a praia, né, Alisson? Já é segunda-feira, mas não quer ficar de praia Quem não quer? Show de bola, pessoal, galera Pessoal É que não é? Tá na frente Naquele outro, né? Não, é aqui, ali é a praca lá Se der pra mim entrar, eu vou entrar Aqui Ah, o cara me cortando, eu botei seta, olha só Vem outro carro atrás Carro de funerária que estão cortando todo mundo Vai afobado lá pra pegar de fundo, sei lá Entendeu não? E viu que ele tava atrás de outro carro Mas ele viu que eu tava com seta pra entrar Que eu não precisava ir pro acostamento, entendeu? A parte da frente tava tranquila O de trás tem que se ligar que eu vou entrar Vamo pra praia, que coisa linda Vamo sim, com os outros você toma banho, né, Sano? Com o meu que sou seu irmão você não quer, né? Cara... Vai dizer que não tava gostoso antes A gente pode trazer Cadê o carro deles? Ah, tá lá Lá embaixo A gente pode trazer o nosso refrigerante Sentar na barquinha dessa e ficar de bobeira Batendo papo, vai trazer o telefone Ficar escutando música, entendeu? Entra na água Quando a gente vai embora, só de refescar a cabeça Entendeu? Se ele não estiver ali, eu vou entrar na portaria e falar Por favor, eu queria falar com a Carla e o anjo Né não? Pois está sendo atrás do Deus O Deus tá virado pra lá, né? Bom, hoje a gente já saiu de ficar ali, ó Batindo ali, claro Também é querer que fica curtindo, né não? Tá apagando, né? Dá pra botar atrás... Oi, sai, bombim Dá pra botar atrás deles? Dá, né? Dá Sobe aqui Sobe Ih, vai dar pra subir, claro Faz força É, faz força Vai, vai Aí Tá bom Olha lá Esse tá lá na porta Tá? Tá lá na porta, né? A dele é o primeiro, né? Olha lá Deixa eles aí Botou o centro ali, sabe? Olha lá Veisino Nossa, ele já tá lá longe Ah, deixa eles irem Eles vai pra onde? Eles não esperam não Eles vai pra onde? Pra... Eles vão embora, eles vão aqui ver Tem uma casa pra alugar aqui Eles vai ver a casa? Vai O óculos Pode ficar aqui Não atrapalha filmando Não pode ficar nada em cima Atrapalha aqui o vítima Não, bota Me dá aqui o óculos Eles vai ver a casa pra alugar? Não Esse óculos também Tá lá Ele está indo É que eu não quero correr É, deixa eles irem É, tá seguindo o ex O sol tá quente, né? Tá, tá beleza pra ficar na praia Ih, é ver aquele carro aí Olha ele Carvalho Ih, é o botão É o botão É o botão É muita coisa pra eu fazer Eu acabo esquecendo É botar a câmera É ligar o carro É não sei o que É não sei o que Eu acabo esquecendo o botão Ah, é Tá seguindo aquele carro ali É É Tô seguindo aquele carro ali É o que Frega Ai Ai Eles vai lá no Forte? Não, filho Eles vão embora daqui Acho que haverá uma casa aqui pra alugar Uma das dunas deve ser essa aqui, né? Aquela primeira ali, né? Ela deve estar com o GPS Obrigado Tá Tá Aqui é onde é o botão em que eles falaram, né? Que a gente vinha a pé, né? É, é E onde que tu perguntou o que tinha a Coca-Cola? É, aí eu andei pra lá e fui pra lá, ó Né? É Mudança, né? É Isso aí não entrando 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 Meu braço Vai dar tudo nessa aí, ó Né? É Mas as casas aqui são caras pra alugar Ah, mas é É Eles têm dinheiro A gente vai direto? Tu vai entrar aqui? Tu tem que ir direto Aqui? Ah, então as caras ali em final Do que? Tu tem que ir embora É É É É É É Que É É É É É É Puxa o freio de mão aqui. Puxa o freio de mão aqui. Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão aqui. 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 É aqui. O freio de mão aqui. O freio de mão aqui. Puxa o freio de mão aqui. Puxa o freio de mão aqui. O freio de mão aqui. Puxa 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 o freio de mão aqui. Acho que, ó. Puxa o freio de mão aqui. 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 Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão aqui. Puxa o freio de mão aqui. Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão aqui. Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão aqui. Puxa o freio de mão aqui. Puxa o freio de mão aqui. Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão aqui. 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 E essa daqui não? Puxa o freio de mão.